Minuto do Tênis As bolas já estão rolando nas quadras, mas o encontro marca a abertura oficial do torneio que tem provocado muitas expectativas. Olha, pra nós é uma imensa alegria estar participando de um torneio tão grandioso como o G1, né? Temos várias colocações no ranking, jogadores bons, excelentes, estarem disputando esse campeonato aqui em Governador Valadares. Essa turminha de jovens iniciantes recebeu dicas do ex-tenista Jaime Oncins, que foi um dos principais nomes do esporte na década de 90. O torneio de tênis Univale Infantos Juvenil é organizado pela Univale e a Sociedade Recreativa Filadélfia. Uma parceria que ainda promete render muitos frutos. Essa parceria é muito boa para o Filadélfia, em todos os sentidos, porque não é só na preparação física, né? São várias disciplinas que vão atender os nossos atletas. É a primeira vez que ocorre isso aqui. Então, o Filadélfia é uma novidade para nós e que eu tenho certeza que vai dar um retorno muito grande para os meninos e tanto para o clube, né? Para que eles possam crescer no esporte. As atividades de extensão que são vinculadas a esse esporte, elas promovem a universidade e também o clube Filadélfia, que está envolvido, a um patamar muito elevado aqui em Governador Valadares e no estado de Minas Gerais. Porque esse torneio de tênis, que leva o nome da Univale, ele é um torneio da Confederação Brasileira de Tênis, tem importância no cenário esportivo brasileiro, atraiu atletas do Brasil inteiro, mais de 100 atletas estão aqui hoje inscritos e participando desse torneio. Minuto do Tênis Minuto do Tênis